Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo e espero que com vocês esteja tudo maravilhoso também. Estou aqui passando para avisar que eu estou retomando o canal, vou começar a postar mais videozinhos para vocês de passo a passo, de algumas esculturas que eu estou começando a fazer, estão ficando lindas, vou postar elas, os videozinhos delas, e se vocês começarem a gostar das esculturas, de repente a gente pode fazer uma aqui, vai ser bem legal, né? Então, fiquei muito tempo parada no canal, mas eu estou voltando devagarinho, vou tentar começar a postar pelo menos um vídeo por cima, de semana, para vocês irem se acostumando a ter os meus vídeos novamente. Vou começar, ainda estou na área do biscuit, tá? Vou continuar postando vídeos de biscuit, enquanto eu vou produzindo os enfeites de chimarrão e esculturas, eu posso vir aqui ensinando algumas partes ou iniciação em biscuit, vai ser bem legal, certo? Gente, então, peço para te compartilhar esse vídeo, para dizer que eu estou voltando, vamos ter mais videozinhos, peço também, se tu não é inscrito, te inscreve no meu canal e comenta aqui embaixo, para o YouTube entender que vocês estão vendo os meus vídeos, que vocês estão gostando, certo, gente? Então, tá. Então, fiquem espertos aí, que durante a semana, vai surgir algum videozinho por semana ou dois, vamos ver como é que vai surgindo aí, como é que eu vou encaixar os vídeos aqui para vocês, certo? Então, tá. Um beijo para vocês. Beijos! Tchau!